Salve, salve, guys! Então, vim passar aqui pra avisar vocês que vai rolar um sorteio pros subs na Twitch. Pra quem não segue meu canal na Twitch, tá aqui na... tô mostrando aqui no vídeo. Não vou colocar o link na descrição porque o YouTube faz perder alcance. Mas quem não me segue ainda aqui na Twitch, acompanha as lives quase todo dia e duas, três vezes por semana abro live. Vai ter um sorteio pra quem é sub no canal. Pra quem não sabe, pra ser sub lá na Twitch tem que pagar 5 dólares, eu acho, pra Twitch. Vai rolar um sorteiozinho aqui do meu Cloud2 e do meu morcego. Deixa eu mostrar aqui na live. Morcegão aqui. Cloud2 com a caixa também. Eles estão usados, acho que cerca de 3, 4 meses de uso cada um. Acho que o Cloud2 é um pouquinho mais, uns 5 meses. Vai rolar um sorteiozão lá no meu canal da Twitch quando a gente bater 80, 90 subs. Ainda vou decidir isso. Também aqui só aproveitando pra quem não me segue no Twitter. Quem não me segue também no Instagram, pra seguir lá nas minhas redes sociais. Então é isso, gente. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.